É o omelete crocante. Todo mundo sabe que os ovos são fontes de proteínas fundamentais para a mulher na menopausa e na pré-menopausa. Mas muitas vezes a gente enjoa de comer o ovo, não é mesmo? Ai, ovo todo dia cedo, Nutra, eu não gosto. Mas experimenta esse omelete crocante. Eu faço uma crosta de queijo e fica crocante, e você nem percebe que tem ovo ali. Esse café da manhã vai te surpreender. Aqui eu coloquei três fatias de mussarela e coloquei no fogo. Essa mussarela vai derreter e formar uma crosta de queijo. Deixa derreter bem, combinado? Primeiro passo. É um omelete crocante dos deuses. ...para tampar bem o fundo. Você vai perceber que o queijo vai ficando dourado, e você deixa ele mais um pouco. O objetivo é ficar uma crosta. Para o omelete crocante, você vai precisar de um ovo inteiro batido, cebola, tomatinho, se você gostar, um pouquinho de cúrcuma, sal, pimenta, e três fatias de mussarela. Primeiro passo, a mussarela na frigideira, até dourar bem. Mas deixa ela dourar bastante, porque tem que formar uma casquinha de queijo no final, tá? Depois que você ver que dourou bastante, você tira do fogo. Tando do fogo, esse queijo vai unir novamente, e fica bem durinha essa crosta. Então espera primeiro, tira do fogo. Abaixa o fogo aqui e espera ele ficar assim, esfriar um pouquinho. Para depois acrescentar os ingredientes, porque a gente vai ter que virar essa crostinha, combinado? Volte a frigideira no fogo, e aí então você pode acrescentar o ovo. Lembrando que o ovo vem no meinho, tá? Bem no meinho. E aqui você coloca os ingredientes que você quiser, seu omelete. Eu vou colocar cebola e um pouquinho de cúrcuma, anti-inflamatório natural. Sal. E um pouquinho de pimenta, que eu adoro. O ideal aqui é tampar um pouquinho a frigideira, para o ovo ficar mais firminho, para depois a gente virar, combinado? Agora nós vamos virar esse omelete. Olha essa crostinha de queijo. Aqui sai um pouquinho de ovo, não tem problema. A gente coloca ela aqui. E tampa a frigideira para o ovo passar bem. Agora você vai virar o seu omelete. Vira bem. Olha essa casquinha de queijo. Fica divino. Eu gosto do ovo bem passadinho. Então eu viro, aperto um pouquinho, e tampo novamente. Prontinho! O nosso omelete crocante está pronto. Olha como ficou lindo. O ovo saiu um pouquinho para fora, né? Senão ficaria mais bonito ainda. Mas está valendo. É vida real. Opa! Tcharam! Esse omelete, ele fica crocante por fora, e bem molhadinho por dentro. Vou tentar mostrar a textura para vocês. Olha, é muito gostoso. E não tem gosto de ovo, tá? Faça! E aí E aí E aí E aí E aí